Pergunta! O que é um compressor VSD? A maioria das operações que utilizam ar comprimido tem uma demanda variável de ar. Mas os compressores de velocidade fixa tradicionais não conseguem seguir essa mudança. Ele só funciona em velocidade máxima e isso gasta muita energia. Mas os compressores de acionamento de velocidade variável, por sua vez, ajustam a velocidade de acordo com a demanda de ar, gerando economias de dois dígitos para seus proprietários. E os VSDs são mais do que um compressor super eficiente. Eles são um tipo diferente de compressor. Eles vêm com um drivetrain dedicado de alta tecnologia, alimentado por um inteligente motor interno de imã permanente. Essa inovadora tecnologia VSD reduz significativamente o custo total de propriedade de um compressor. E as despesas com energia representam a grande maioria dos custos para a geração de ar. Além disso, a tecnologia VSD também significa menos emissões de carbono para uma produção mais sustentável. E as despesas com energia VSD também significa menos emissões de carbono para uma produção mais sustentável.